The Order of the Soul Furnace Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo aqui com um Evolution, beleza? Esse carro aqui que a gente personalizou, que eu na realidade personalizei, né? Ele tá bem Velozes e Furiosos, beleza? E cara, aconteceu algumas coisas já no jogo Ali no fundo a gente tem o nosso Subaru, ele tá totalmente personalizado também Beleza? E a gente vai fazer uma corridinha marota aqui, claro né? Sempre E aí a gente vai ver o que vai dar, beleza? Então, bora lá, vamos sair aqui rapidinho, vamos no mapa Marotamente Salto de Tanel Corra ao longo da rota o mais rápido que puder, termina abaixo do tempo do limite para vencer Então bora lá, vamos se teletransportar aqui Galera, eu espero que vocês gostem do vídeo de Need for Speed, o primeiro vídeo do canal Se você gostar, não esquece Curte o vídeo anterior, comenta e compartilha pra geral, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece galera Se inscreve pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E com você compartilhando o vídeo, isso ajuda bastante na hora de divulgar o canal Beleza galera? Bora lá, se você gostar desse vídeo de hoje também Não esquece de curtir, comentar e compartilhar Beleza? Bora lá Vamos ver se a gente consegue bater a meta aqui E bora lá, vamos ver Três minutos Bora Um dia de sete quilômetros Vai, vamos redondar pra oito Aqui, fazer um drift maroto Beleza? Beleza? Puta, nóis, hein? Que isso? Bora Caraca, isso aí Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Bora Bora, bora Dá uma pinha aqui De leve Outra Ganhada marota Caralho E aí Bora, bora Caraca, isso aqui está aqui em muita curva, velho Salve... Salve... Volta dois quilômetros daqui... Por rapidinho... Aquele grupo de maroto de novo... Ooooooooh... Ai, caralho... Mas tá tranquilo, tranquilo... Conseguimos... Vamos bater nossa meta aqui... Eita por vinta, hein... Você é louco, meu... Eita chamando, hein... Você é louco, meu... Finalzinho aqui... Botou pra lascar mesmo, né... E... conseguimos... 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 Concluído... Beleza... Bora fazer só mais uma corridinha marota aqui, né... Missão concluída... Vamos ver se alguém vai me ligar... Eu acho que não... Mas beleza... O ruim que eu tô achando aqui... Eu vou na oficina... Tô achando que esse carro aqui... Ele tá demorando muito... Pra ele responder... Na hora de virar... Fazer algum drift... Alguma coisa assim do tipo... Então a gente vai alterar aqui rapidinho... E daqui a pouco... A gente volta... Com uma corridinha marota... Bom, galera... Voltamos aqui... Beleza... E... Vamos ver... Aqui... Alguma corridinha marota... Vamos ver aqui... Com spike... Caraca... Essa aqui é difícil, hein... Corrar ao longo da rota... O mais rápido que puder... Termine abaixo do tempo limite também... Pra vencer... Obviamente a gente vai dar uma... Basicamente... Uma teletransportada aí... Marota... Essa é difícil... Vamos ver se realmente vai ser difícil mesmo... Ou se... Só tá... Chantageando a gente... Pra gente dar aquela regada marota... Bora lá... Bora lá... Robin ligando... Quebre novos recordes do Magnus... Beleza... Vamos ver qual é... Vamos aqui com o nosso Evolution... Spy que estão ali... Tá... Beleza... Ah... Agora deu uma melhorada... Agora eu tenho que... Resposta que vai mais rápido... Vou fazer um... Beleza... Soltar o Nitrão aqui... O Spy que já ficou pra trás... Como sempre... Só no primeiro vídeo aqui não né... Que o cara deu um sacode na gente... Mas agora... Redominando aqui... Como funciona a bagaça... Acha... Então fica tudo mais... Fácil... Entre aspas né... Três quilômetros... Três quilômetros... Vem lá... Bora... Vão... Bora... Vão seinen回來... Ciência acima aqui... Rapidinho... Valeu... Ei... Eu sou ele... Olha só... Só no próximo vídeo... Ah... Vão virar contato? Opa... Boeing... Opa... Tipo... Figa ele para juntar, mais do que o que é mais. Então o que você quer dizer? Dê-lo! De qualquer coisa, veja você lá, talvez. Vou completar com um pequeno drift aqui. Ganhamos. Não foi tão difícil assim. Basicamente, né? Ficamos ali, razoavelmente. E... Basicamente é isso, galera. Conseguimos ganhar duas corridinhas aqui. Esse parque ficou pra trás Como tá ficando ultimamente Não é ele ali atrás Tá tranquilo E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, não esquece de curtir E compartilhar também Se você é novo no canal, não se esquece Se inscreva e compartilha com os amigos também Muito obrigado Até o próximo vídeo e valeu Tchau